Olá, meu nome é Roberta, eu sou bióloga, sou doutora em ecologia e co-fundadora da Coclima, uma organização que eu vou apresentar para vocês logo logo. Mas eu vim falar do papel do e-commerce no combate às mudanças climáticas. Não é segredo para ninguém que o consumo desenfreado é um grande vilão da crise climática. A Coclima fez uma pesquisa no ano passado com mais de 800 pessoas e 69% delas apontaram que as empresas são consideradas tão responsáveis pela crise climática quanto os governos, tanto pela causa como por responder a elas. E durante a pandemia a gente teve um grande aumento no consumo via e-commerce. Isso implica em mais emissões de gás de efeito estufa em toda a cadeia, desde a produção até embalagens, até entrega. Então o e-commerce pode se configurar no futuro próximo como um grande vilão dessa crise climática. Mas será que tem que ser assim? Será que esse vilão também não pode ser um herói? Pode sim e eu vou mostrar como, mas primeiro eu preciso lhes apresentar alguns personagens dessa história. Bom, essa é a Elisa, ela é uma consumidora consciente e ela não é mais exceção entre os brasileiros. Ela faz parte de 59% das pessoas, segundo o Ibope, que deixam de comprar produtos que prejudicam o meio ambiente. Só que a Elisa se pergunta todos os dias, como é que eu posso fazer a minha parte por prevenir, combater as mudanças climáticas, mas sem deixar de abrir mão das compras que eu gosto de fazer online. Quem não gosta, né? E essa aqui é a Verônica. Ela é uma empresária do ramo do e-commerce e ela é uma empresária com propósito. Por quê? Porque ela está entre 78% das pessoas que acham que o tema de mudanças climáticas é muito importante. Isso também, mais uma vez, é o Ibope que está dizendo. E ela se pergunta, como eu posso mostrar para o meu cliente que eu, assim como ele, também me importo com esse tema? E essa aqui é a Adriana. Ela é uma cidadã engajada e ela está entre 86% das pessoas, isso de acordo com as nossas pesquisas, normalmente, que acreditam que restaurar ecossistemas é a forma mais eficiente de se combater as mudanças climáticas. E a Adriana, ela vive se perguntando onde ela pode conseguir financiamento para plantar árvores. Afinal, ela é uma voluntária de um projeto local de plantio de árvores. Ela acredita tanto no reflorestamento como solução, que ela é uma voluntária num desses projetos. E aí cabe a nós, seres pensantes, aqui que estamos na campus, para conhecer essas soluções todas. Cabe a nós nos perguntarmos, antes até de responder a Adriana, de onde que ela vai conseguir financiamento, nos perguntarmos se plantar árvores é, assim, uma forma tão eficiente de combater as mudanças climáticas. E para ilustrar, eu trago aqui essa imagem que o nosso amigo Bill Gates, Bill Gates que escreveu um livro recentemente, vocês devem ter ouvido falar, como evitar o caos climático, ele adora essa imagenzinha aqui da banheira. A banheira é o nosso planeta, a nossa atmosfera, e a água dentro dela são os nossos gases de efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas, incluindo aqui o carbono. Nós, humanidade, somos esse patinho, boiando inadvertidamente aí na banheira. E essa gota enorme, que está pingando aí, é a emissão anual de gases de efeito estufa, proveniente das nossas diversas ações. entre elas, as mais importantes, né, uso de combustíveis fósseis, não só para transporte, mas também para geração de energia em vários países, em toda a cadeia produtiva. Construção, a produção de cimento, é um grande emissor de gases, e produção de alimentos, atividades agropecuárias. A carne, a produção de carne, muito importante também, mas também de todos os alimentos, uso de fertilizantes, de agrotóxicos e por aí vai. E aí, essa, esse pingo vai pingando, até que um dia a nossa banheira transborda, ou seja, a gente ultrapassa o limite de gases de efeito estufa que pode ter na nossa atmosfera terrestre, e a gente é expulso dela, expulso desse planeta, o planeta se torna inabitável, foi isso que aconteceu com o nosso patinho ali. E não tem outra banheira. Já era, não tem para onde ele ir. O planeta tornou-se inabitável. O que se faz hoje para tentar remediar essa situação? Vamos fechar a torneira o máximo possível, ou seja, emitir menos gases. Vamos trocar os combustíveis, vamos talvez usar carros elétricos, né? Vamos trocar nossos materiais de construção, bioarquitetura, ou vamos produzir de forma mais racional, mais consciente, boas práticas de produção agrícola, vamos comer menos carne. Tudo isso são opções para diminuir o tamanho da gota, o tamanho das emissões de gases todos os anos na atmosfera, e aí o nosso patinho vai poder ficar aqui tranquilo na banheira por mais algum tempo. Mas é para sempre? Não é para sempre. Porque a gota continua gotejando, continua pingando, e um dia essa banheira vai transbordar. Não tem jeito. Qual é a única forma de evitar que essa banheira transborde? Acerta quem fala em abrir o ralo, né? Destampar o ralo. Além de fechar a torneira, não deixar que mais gases entram, a gente precisa fechar esse ralo, abrir esse ralo. Deixar escoar esses gases todos e retirá-los da atmosfera. Só assim nosso patinho vai poder ficar na banheira tranquilo por todo sempre. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente tira gases de efeito estufa da atmosfera? Existem várias formas mirabolantes em desenvolvimento hoje, mas elas ainda não são custo eficientes, né? As tecnologias de retirar gases, principalmente carbono da atmosfera, ainda não são viáveis em termos de custo-benefício. Elas são muito caras para o tanto de carbono que elas retiram. Mas, mamãe natureza há muito tempo inventou uma forma de sequestrar carbono da atmosfera que é bastante eficiente, que é a fotossíntese produção das plantas, né? De todas as plantas e das árvores, em grande parte. Então, essa solução baseada na natureza ainda é, até o momento, a solução mais viável, mais eficiente, mais custo-efetiva. E, por isso, a ONU decretou essa década, que vai de 2021 a 2030, como a década da restauração dos ecossistemas. E essa meta de um trilhão de árvores se tornou um símbolo, né? Precisamos plantar um trilhão de árvores. Por que eu digo que é um símbolo? Porque o que a gente precisa realmente fazer é restaurar ecossistema. As árvores morrem, né? Você planta aquela árvore na calçada, daqui a pouco ela pode ser retirada, mas ecossistema, se ninguém vier lá, espírito de porco, desmatar e degradar, os ecossistemas se auto-regeneram. Então, eles tendem a ficar lá em paz por muitos anos, se reproduzindo. Então, essa meta de um trilhão de árvores tornou-se uma meta internacional bastante conhecida, que até o Fórum Econômico Mundial tem uma campanha nesse sentido, mas o que a gente precisa fazer mesmo é restaurar nossos ecossistemas naturais para, assim, sequestrar muito carbono e começar a reverter a situação das mudanças climáticas. Mas o que nós, pequenas formiguinhas, podemos fazer frente a tamanho desafio. É um pouco desesperador, né? Afinal, eu, você, Elisa, Verônica, Adriana, somos meras formiguinhas, nós, espectadores, palestrantes aqui na campus, temos muitas ideias, mas o que podemos fazer sozinhos? Muito pouco, muito pouco. Mas se você, assim como eu, fez alguma compra no e-commerce nos últimos anos, no ano passado, você não é uma formiguinha sozinha. Você é uma de 42 milhões de formiguinhas que tem duas coisas em comum. uma ferramenta online que nos auxilia, que não, várias lojas, né? Mas é uma ferramenta chamada e-commerce que nos permite comprar em todas elas e passar e consumir. Mas temos também em comum o fato de que nós estamos gerando para esse segmento um faturamento anual de cerca 40 bilhões de reais, que não é nada não é nada, mas são 40 bilhões de reais. É muita coisa. Ou seja, nós formiguinhas juntas, com ferramentas comuns, com uma ferramenta comum, estamos gerando 40 bilhões de reais. O que fazer com isso? O que as formiguinhas podem fazer? Formiguinhas juntas podem fazer coisas incríveis. E esse aqui é um exemplo. É um exemplo do um mega formigueiro, que foi descoberto em Portugal em 2017, e ele tem 6 mil quilômetros de extensão. Ele se estende até Itália. E ele é produto da obra de formiguinhas, como é você. Olha, ele transformou os seres humanos em formiguinhas aqui nesse formigueiro imenso. Isso é prova de que nós juntos podemos fazer muita coisa. E é o que as formiguinhas, como eu, consumidoras do mercado livre, que tenham feito compras no e-commerce do mercado livre ultimamente, estão fazendo quase sem perceber. O mercado livre, como verdadeira rainha do formigueiro, um dos líderes do mercado, lançou um programa de restauração da Mata Atlântica, que vai nos próximos anos restaurar 3 mil hectares de floresta nativa. É um empreendimento e tanto, no qual a gente está participando sem saber. Você sabia? Eu soube outro dia, puramente, por acaso, não tenho nada a ver com o mercado livre, não conheço ninguém lá. Eles, infelizmente, também não me conhecem. Mas, me chamou a atenção o fato de que a gente trabalhou nessa área, esse programa rolando, e a gente ficou sabendo realmente por acaso. Me pergunto se você, consumidor, estava sabendo. E é para reverter situações assim, até de depender de líderes de mercado, empresas enormes, como o mercado livre, para fazer esse trabalho para a gente, que a organização que eu fundei, Coclima, trabalha. Ela trabalha para incluir lojas online de todo e qualquer porte neste movimento, da menor à maior. Como? A gente oferece a elas a possibilidade de neutralizar a sua pegada de carbono e utilizar o nosso selo carbono zero, plantando, reflorestando, em parceria com comunidades locais. E por que a gente fala em incluir toda e qualquer loja e-commerce, de todo e qualquer tamanho? Porque a loja, ela paga proporcionalmente à sua pegada de carbono, e apenas na medida que ela vende. Então, a gente desenvolveu um cálculo, que a gente consegue saber o quanto a Verônica, a loja da Verônica, emite por venda. E é isso que ela vai pagar, a gente vai calcular o número de árvores que ela precisa plantar, e ela vai plantar em proporção à sua pegada de carbono. E aí ela vai ter impacto ambiental e social, ao mesmo tempo, plantando junto às comunidades. A Verônica tem acesso a esse sistema, ela pode ver o impacto positivo dela em tempo real, monitorar suas árvores e seus plantios no mapa, e ainda ter acesso a material infinito de divulgação, que a cada plantio, a gente leva sempre um fotógrafo, e faz imagens muito bonitas, muito relevantes, que ela pode livremente usar nas suas redes sociais e nas suas peças de divulgação. Fazendo assim com que a Elisa conheça o impacto positivo que ela está tendo a comprar na loja da Verônica. Então, a gente informa, a gente comunica à Elisa, em tempo real, de que a sua compra ajudou a transformar o mundo plantando árvores. E dessa forma, tanto a Elisa, quanto a Verônica, quanto a Adriana, se juntam nesse ecossistema incrível que a Coclima está criando, que é ESG na veia, né? Vocês devem, como eu, ter cansado de ouvir falar sobre esse termo ultimamente. ESG, né? Environment, Social and Governance, ou ASG em português. Ambiente, o social e a governança. Como incluir pessoas, cuidar do meio ambiente e ter transparência nas ações da empresa. Então, a Coclima, ela é a pura expressão do ESG. A gente inclui pessoas de todos os tamanhos e formas, né? Nessas três linhas. Plantadores, consumidores e empreendedores. Juntos, no mesmo ecossistema fértil de plantio. Aqui é um exemplo de uma comunidade que está plantando em Campo Grande. Eles estão criando um parque municipal para a sua comunidade. Campo Grande é uma das áreas mais populosas do Rio de Janeiro. É um lugar bastante quente. E aí eles criaram um paraíso, né? Criaram um parque e todos os meses eles plantam árvores ali. E eu falei muito de mulheres nesse processo, né? Da Verônica, da Elisa. Porque, por acaso, grande parte dos nossos parceiros até hoje são mulheres. Não escolhemos assim. Aconteceu. Mas também temos parceiros homens. E aqui é um exemplo, eu adoro falar do exemplo dele, do Vitor Prude. Ele é um rapaz que com 17 anos ele sofreu um acidente vascular cerebral. E a família achava que, né? Ia ter que tomar conta dele para sempre. Que ele não teria um papel muito ativo na sociedade. Mas acontece que Vitor, que não fala, né? Que está em cadeira de rodas, se revelou um incrível designer. E hoje ele tem essa empresa, o Vitor Prude, que é nossa parceira. Faz camisetas, faz designs incríveis, né? Trabalhou até para o Brownie do Luiz. O trabalho dele é bem reconhecido aqui no Rio. Então, ele é um exemplo de um homem no nosso ecossistema. E como plantadores temos vários também. Várias pessoas que estão liderando projetos locais. E esses projetos são sempre bem acolhidos aqui no nosso ecossistema. E a gente convoca, convoca todos vocês que estão aqui nos assistindo. Tomadores de decisões, empreendedores, desenvolvedores. A gente convoca todo mundo para vir fazer parte desse movimento. Porque se apenas 1% do e-commerce brasileiro fizer parceria com a gente e entrar para esse movimento, a gente vai ser capaz de plantar 1 milhão de árvores todos os anos. E o que significa, né? Você fala, nossa, 1 milhão de árvores? Mas isso é muito, é pouco? Olha, isso com certeza vai trazer benefícios bem claros e bem palpáveis. Entre eles, menos enchentes, tá? O plantio de árvores, ele favorece a porosidade do solo, a infiltração de água no solo. Então, as cidades que sofrem com enchentes têm uma melhoria bem visível. Deslizamentos de terra, como no Rio de Janeiro, quando chove que o morro desliza, as árvores segurariam com suas raízes essa terra e não deixariam os acidentes tão frequentes acontecerem. O uso de agrotóxicos, a gente usa agrotóxico para combater pragas, porque os ecossistemas estão em desequilíbrio. Com ecossistemas equilibrados e preservados, eles autorregulam as pragas na agricultura. Os fertilizantes químicos são usados na ausência de matéria orgânica natural no solo. Com florestas, a fertilidade do solo, ela acontece naturalmente. Assim, os alimentos são mais saudáveis. A poluição atmosférica também diminui muito, porque, afinal, as árvores produzem oxigênio. As ondas de calor, né? Quem gosta, curte de correr, passear num parque, sabe que quando a gente está perto das árvores, a temperatura é muito mais baixa, é muito mais fresca e agradável. Água, mais água. Só as florestas produzem água. Sem florestas não tem água. Biodiversidade, obviamente. Previsibilidade climática, em termos de microclima, numa região, num local, tanto em termos de macroclima global, o clima é mais previsível, mais sazonal, constante, com florestas, com o ambiente natural. Energia elétrica mais barata. Alguém mais, além de mim, está pagando a tal da bandeira vermelha? Pois é. Será que é coincidência? Depois de anos recordes de queimadas, em florestas, depois de anos recordes em desmatamento, temos um ano recorde de falta de chuvas. E sem chuvas, no nosso país, não tem energia elétrica. Por isso estamos pagando mais. Não é coincidência. O ar mais puro e mais paraísos. Estamos criando mais paraísos. Quem não gosta de uma cachoeira, de um rio, de passear num ambiente preservado? Quem não gosta? E não é mais sobre bichos e plantas. Se vocês entenderam o que eu estou dizendo, não é mais sobre bichos e plantas, não é mais sobre preservar, cuidar da natureza, sem o ser humano. A gente está falando sobre a nossa sobrevivência na Terra. Nós, patinhos, temos que abrir os olhos. Essa coisa, vamos preservar o meio ambiente? Não. Vamos resetar o mundo. Let's reset the world. E perceber que nossa própria sobrevivência depende desse planeta habitável, preservado. E eu queria, no mais, só agradecer a presença de vocês. Deixo aqui os meus contatos e convido todo mundo a conversar com a gente. Com certeza tem um lugarzinho para você nesse ecossistema. Agradeço. Obrigada. E estou aberta às perguntas. Por favor, faça. O Vitor, não, Vinícius, é de Lima, né? São Paulo está perguntando aqui se a coclima também pode ser usada nas produções de eventos com retorno de impacto ambiental. Pode, Vinícius, pode sim. A gente tem a tecnologia para e-commerce, né? Que automatiza todo o processo, mas os nossos cálculos e a nossa metodologia de compensação pode ser usada também para evento. E o selo carbono zero. O selo carbono zero pode ser usado em qualquer serviço, em qualquer produto. e disponibilizado nas redes, nos sites. Basta conversar com a gente, entrar em contato. Contato.arroba.coclima.com E a gente calcula tudo e faz tudo facinho para você. Exato, Alana. Essa é a nossa intenção mesmo. Que seja acessível e simples, né? As pessoas olham e falam Nossa, deve ser uma coisa muito complicada calcular a pegada de carbono compensar a pegada de carbono e onde que eu vou plantar essa árvore? A gente está fazendo isso de uma forma muito simples muito acessível a todos os lojistas A gente simplificou todos os processos para vocês, para clientes e lojistas e para ter essa comunicação também Para as pessoas conhecerem o que está sendo feito Não precisa também investir um monte, né? Primeiro investir para fazer ação e depois investir para comunicar Investir duas vezes Investe uma vez só Age e comunica ao mesmo tempo Isso, Alana Cada vez mais gente Pelas nossas pesquisas O público do consumo consciente está aumentando muito Foi essas estatísticas que eu procurei trazer no começo A gente percebeu que quem consome online principalmente porque são pessoas que não se apegam só ao preço dos produtos e tem outros valores também Tem outros critérios de compra também Então é isso que eu queria deixar com vocês essa mensagem Vinícius, você fez uma outra pergunta Entre em contato comigo Pode ser no meu e-mail pessoal roberta.com Terei o maior prazer de conhecer a sua cidade seu clube da ciência e te ajudar Abraço, gente Obrigada 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 Obrigada